São sinais que a gente chama de sinais de apaziguamento. O cachorro, ele nunca busca agressão. Ele sempre tenta evitar. É natural, o cachorro sempre evita isso. E como que ele evita? Com esses tipos de sinais. Então, os cães ficam mais duros, o rabo fica duro, fica todo mundo meio devagarinho. Daqui a pouco, aí eu mostro o dente meio de lado. Isso é uma evitar. É uma forma de evitar a agressão. Tipo assim, cara, se você vier, eu vou te catar. Então, não venha. Existe uma outra coisa que vocês vão começar a identificar, que são esses tipos de sinais. Talvez isso era uma coisa que você nunca tinha se ligado antes. E depois que você entrou, você já, opa, nossa, isso aqui eu nunca tinha percebido. O que é? O se lamber é um estresse muito alto. O cachorro, quando tá nesse estresse muito alto, ele tende a se lamber. Você vai ver também, ele tende a bocejar. Prestem atenção nisso. O cachorro, quando tá num estresse muito alto, ele tende a bocejar. O porquê? O que é o bocejo pra gente? É quando a gente tá cansado. Quando a gente demonstra, demonstra cansaço pro da frente, o da frente tende a diminuir a intensidade que vai pra cima, ou que vai se deslocar, ou que vai fazer qualquer coisa do tipo. Porque ele fala, opa, peraí, o cara já cansou. Naturalmente, depois do bocejo, o cachorro tende a deitar. Que demonstra um sinal, de novo, sinais de apaziguamento, sinais de calma. Então vocês vão começar a se ligar nisso, tá? Vocês vão começar a perceber esses tipos de sinais, que eram coisas que vocês nunca viam antes. Que é a forma de comunicação dos cães. Eles estão, a todos os momentos, evitando esse tipo de agressão, esse tipo de estresse. Por isso que rosna, por isso que arrepia pelo, por isso que a cauda dura.